Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próspero. É galera, agora é salário mínimo, saiu aí o salário mínimo, entendeu? Salário mínimo tão esperado pela galera, enfim, saiu aquele salário mínimo, aquele trocadinho no final do mês ali de R$ 1.300,00, reais, show de bola, entendeu? Pra você ali, né? Fazer a manutenção do seu carro, trocar um pneuzinho, comer, pagar seu aluguel, entendeu? Ir na feira, ir num parque, ir num cinema, enfim, saiu galera, chegou aí o tal salário mínimo. Brincadeira galera, brincadeiras à parte, nos Estados Unidos, entendeu? Vou explicar lá o que aconteceu lá, nos Estados Unidos lá estabelece, entendeu? Salário mínimo lá, o que tem a ver lá com aqui? Igual outros, alguns países aí já tem, né? Essa regulamentação pronta, já tem o esquema do salário mínimo, eu vou ler e vou trazer pra cá, entendeu? Em cima do que está acontecendo com a gente aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. Vamos lá. Cidade dos Estados Unidos estabelece salário mínimo para motoristas do Uber e aplicativos. E aplicativos? E aplicativos reage? Conheça a proposta. A proposta foi aprovada pelo Conselho da Cidade de Mineápolis no início da semana. O pagamento seria semelhante às das corridas de táxi. Aqui eu gostei de um esquema aqui, entendeu? Envolvendo o táxi. Eu já li aqui a matéria, mas eu gostei aqui. Não vou ler tudo não, mas vou ler só um pedacinho. As discussões sobre os direitos dos motoristas de aplicativo vão e voltam à mesa o tempo todo. Desta vez, a pauta ganhou força com um projeto de lei em discussão na cidade norte-americana de Mineápolis. A proposta prevê pagamento de um salário mínimo para os condutores de carro de carona associados ao Uber e a concorrente Lyft. O pagamento seria semelhante aos dos taxistas. Gostei aqui do esqueminha aqui. Em linhas gerais, o projeto determina remuneração de 1,40 por milha, cerca de 1,5 km e de 51 centavos por minuto em trajeto realizado dentro de Mineápolis, a ser paga pelas empresas de aplicativo. O problema é que os motoristas do Uber são considerados parceiros, ou seja, profissionais independentes que contratam a tecnologia de intermediação digital oferecida pela empresa por meio do aplicativo, sem vínculo empregativo. No início desta semana, a proposta foi aprovada pelo Conselho da Cidade de Mineápolis, o que equivale à Câmara de Vereadores no Brasil, mas ainda precisa passar pelo crivo do prefeito que deve assinar ou não o projeto até a próxima quarta-feira, galera. Não é a primeira vez que a regulação do vínculo empregatício ou algum tipo de proteção trabalhista aos motoristas de aplicativo. Em outubro do ano passado, as ações da Uber despencaram quase 11% após o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos propôs contratação desses profissionais. Deixa eu ler aqui mais para baixo, que eu achei aqui interessante. Uber e Lyft ameaçam reduzir presença. Em reação à possibilidade de aprovação e vigência da lei que determina o salário mínimo. Em Mineápolis, as empresas Uber e Lyft comunicaram que devem reduzir a presença ou até interromper as operações na cidade americana. Se o projeto de lei fosse aprovado, infelizmente não teríamos escolha a não ser reduzir bastante o serviço. Possivelmente encerrar totalmente as operações, disse a Uber em comunicado à empresa. Já a Lyft defende que o projeto de lei seria prejudicial para os motoristas, já que eles ganhariam menos segundo a empresa porque os preços podem dobrar e apenas os mais ricos ainda podem pagar uma carona. Galera, vamos lá, voltando aqui, é onde eu quero chegar com tudo isso daqui. Se isso vem para cá, entendeu? Assim, a nossa regulamentação vai acontecer de uma maneira ou de outra, entendeu? Vai acontecer. Porque eu achei interessante o esquema do táxi, entendeu? Porque ali o que deu para entender, é uma matéria longa, o que deu para entender é que eles querem cobrar o esquema do táxi. Por exemplo, você muda de cidade, entendeu? Aí vem aquela taxa vermelha, igual do táxi. Fica um pouquinho mais caro, dependendo da hora, entendeu? Cobra aquela bandeira 2 lá e tal, fica um pouco mais caro. Então eu achei interessante. Aqui nos aplicativos deveria ser assim. Motorista que trabalha sábado e domingo de madrugada, ganha mais. Ah, sei lá, um exemplo. É R$2 o KM, entendeu? Na parte da manhã, o motorista da madrugada vai ganhar R$3 a R$3,50 o KM. Modo de dizer, você entendeu? De R$3 a R$3,50. Ah, um exemplo, sei lá, é R$40 a hora, entendeu? Ali na parte da manhã, o motorista que trabalha ali depois da meia-noite, arriscando a sua vida, entendeu? Vai ganhar R$60, R$65 a hora. Ah, feriado. É R$40 a hora. No feriado, o motorista vai ganhar R$70. Natal, ano novo, a mesma coisa. Dia das mães e por aí vai, entendeu? Nessas datas, deveria pagar um pouco a mais. E já que querem fazer o esquema de CLT aí e tal, isso, aquilo é um esquema parecido, tem que colocar isso aí em vigência. Isso aí tem que colocar em pauta. Tem que colocar em pauta, entendeu? Não é só ali lutar pelos R$70, R$25, R$30, R$10 que seja a hora, não. Tem que colocar isso. Sábado e domingo, trabalhou ali, motorista que trabalha sábado e domingo. Um pouquinho a mais. Trabalha feriado, um pouquinho a mais. Natal, ano novo, um pouquinho a mais. Cara que trabalha na madrugada arriscando sua vida. Mulheres aí, motoristas que arriscam sua vida aí trabalhando na madrugada. Ganhar um pouco a mais. Tudo isso aí deveriam colocar, já que vocês querem levar, entendeu? Pelo mall, trabalhar, fazer essa regulamentação no mall de CLT. Deveria ser assim. Como vai ser? Não sei. É que no nosso país, eu vou ser bem sincero, eu não tenho muita esperança assim de coisas boas aqui. Mas por que eu não tenho tanta esperança? Não é questão de ser pessimista, negatista. Não é nada disso. É questão de que aqui os políticos se vendem por qualquer coisa. Eu já falei isso pra vocês. Entendeu? Qualquer coisinha, eles abaixam as calças já, entendeu? Já tá vendendo, sabe? Aquela ladainha toda. Ele vende o cachorro, o papagaio, o gato, a mãe por dinheiro. Político é assim. 98% é assim. Eu não sei como muitos ainda, entendeu? Coloca a mão no fogo por político. Pode ver que tudo que acontece faz o L. Tudo que acontece faz o L. Ou se não, é o outro lá que roubou, que saiu. É o outro que... Meu, é uma brigaiada danada. Vocês ficam se apegando a isso. Tanta coisa importante. Vocês ficam se apegando a isso. Besteira, cara. Besteira. Entendeu? Não pode se apegar a isso. Que isso daí é... Cara... Tanta coisa. Vai ficar se apegando lá do político a isso e aquilo. Então, assim... Lá já tem algumas cidades aí, né? Principalmente lá na norte-americana, lá que isso já foi aprovado. Aqui no Brasil precisa ser aprovado pra ontem. Porque aqui a gasolina sobe. O IPTU sobe. O IPVA sobe. O licenciamento sobe. É multa que o motorista leva. É o desgaste do carro. O carro que ele tem que trocar. Entendeu? Porque chega o ano específico da Uber. Ele tem que trocar. Pô, é uma série de coisas. Tudo no nosso país sobe. E o aplicativo não sobe. Fica com essas corridas de 5,80. 5,60. Até quando a gente vai ter que aguentar isso? Precisa mudar isso daqui. E igual eu falo. A gente... Não é que a gente tinha força. A gente tem força pra mudar isso daqui. Porque a gente tem político lá no meio. A gente tem youtubers, entendeu? Mas esses youtubers também... É um bando de bosta, mas tudo bem. Tem os youtubers aí, entendeu? Que, né? Poderia ajudar, mas não ajuda em bosta nenhuma. Tem político. Cara, a gente poderia ter os próprios motoristas. Quando falam em fazer uma manifestação, 50% roda e as outras metades não roda. Entendeu? Quando falam... Se conversam com esses caras aí que tem canal pra fazer uma paralisação, não. Não dá pra parar porque eu não vou colocar minha cara lá pra bater. Isso que eu tô falando. Eu tô falando aqui com propriedade. Porque foi o cara que me falou. Não posso pôr minha cara pra bater. Não posso isso, não posso aquilo. Fica difícil, pô. Fica difícil. Entendeu? Eu se eu tivesse um canal, por exemplo, igual o Dark tem aqui de São Paulo. Que é um... Não sei, né? Mas é daqui de São Paulo. É um ótimo canal. Excelente canal aí. Um canal aí que apareceu agora. É que nem a gente fala. Na nova geração. Um canal excelente. Cara, eu ia falar tanta coisa, cara. Tanta coisa que vocês me mandam aqui, entendeu? Eu ia falar ali com mais propriedade. Hoje eu ainda falo. Pode ver que eu ainda falo. Tal, isso e aquilo. Mas tem muitas coisas que a gente tem que segurar. Porque senão tudo é processo. Tudo é isso. Tudo é aquilo. Entendeu? Eu não tenho dinheiro pra responder processo. Mas mesmo assim ainda falo. Correndo risco eu ainda falo daqui. Falo dali. Entendeu? Mas se eu tivesse... Cara, ia ser que nem ele, pô. Ia ser que nem ele. Porque vocês podem ver que eu falo, entendeu? E ponho a cara pra bater. E ponho a cara pra bater. Eu não fico rodeando igual muitos. Porque muitos rodeiam. Fica em cima do muro. Vai aqui, vai ali. Rodeia, tal. Isso e aquilo não dá nomes aos bois. Tem cara que fala que não vale a pena, entendeu? Ficar falando disso e daquilo. Cara, cada um faz o que quer, pô. E eu vou continuar lutando por vocês, entendeu? Aqui, vou continuar colocando a cara pra bater. E vou continuar indo pra cima. Independente se gosta ou não gosta. Eu sei que 90%, mais ou menos, os caras... 90%, eu não vou falar 100. Entendeu? Não gosta de mim. 90% desses youtubers não gostam de mim. Posso colocar aí, numa mão, três caras. Entendeu? Que de repente vai com a minha cara. Quatro caras aí que eu converso. Entendeu? Aí que a gente se fala praticamente todos os dias. Fora isso daí, eu sei que a maioria não gosta de mim. Tô cagando e andando se gosta de mim ou não, pô. Se pisar na bola, pode ser quem for. Eu vou chegar aqui e vou falar. Agir sempre com a verdade. Porque desse jeito aqui não dá pra trabalhar, pô. Não dá. Você viu lá? Ameaçou ir pra cima deles, a Uber já ameaçou pular fora. É sempre assim, entendeu? Encosta a Uber na parede e ela fala que vai pular fora. Vai embora, pô. Vai embora. Pega suas malas e vai embora. Aplicativo ladrão ordinário. Bando de vagabundos. Vai embora, pô. Pega a mala de vocês e dá a linha no pipa. Vai aparecer outros aplicativos, pô. Vocês, 99. Pode ter certeza que sem aplicativo não fica mais, pô. Não fica mais. Pode ir embora. Porque assim vocês dão espaço pra novos aplicativos. Porque enquanto a Uber estiver no mercado, infelizmente a Uber vai dominar, vai fazer o que bem entender. Beleza, galera? Fica com Deus. Um abraço. E até uma próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?